Não sei se vocês viram este vídeo do Tiago Paiva Vimos ver este vídeo chato, mas só mano 27 minutos é um bocado leg bro Mas... Vimos a mais um vídeo Espera aí, mas espera, foi isto tudo mano? Olha, não vou fazer pergunta Isto foi quando nós íamos agarrar o trailer mano Teste de comer o de vanejo, estamos a voltar aí ao ponto de fazer o de vanejo Mas com o cabelo merdoso, ligado de vanejo Estou a ver, o Move, o Move é um pai bro O Move é aqueles gajos mano, que está a ver, é um pai mano, olha para a stance dele mano Twitch Prime O que é isso aqui? Ai que caraca mano Este dia foi muito fixe Boa sorte para exame de anatomia, vai correr bem rodri Olha aí Foi muito fixe mano, mas vou dar-se aqui um bocadinho para a frente Vão ver pessoal, não há hard feelings mano, não há hard feelings Mano, no que depender de mim, eu não vou ser um merdas mano Eu sou amigo de toda a gente, mas já vos disse mano, não há nada aqui de chatices mano Eu jogo com os sapatos que quiser, mano É de louvar, cara As entradas no cabelo Olha aí, mano Não sou calvo, bro Estou a dizer que eu sou calvo, se eu tenho uma banda grande, bro Estás a organizar as bestas Oh, mano, nem me digas nada Mas acho que estou... Olha aqui, nós a andar Nós andamos, nós somos seres humanos Os aviões Não é a entrada, mano Onde é que está a entrada, bro? Não existe É inexistente É inexistente esta entrada, bro Olha a cadeira gaming, bro Cadeira gaming do Passos Move Não, mano, já te chorei, caralho A sério? Não digo Não, não, mas estou triste, caralho Mas eu acho... O move que eu queria, é jogar, man Mano, não faz... Jogaste três E tu estás bem ou o quê? Também não, 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 não Não, não, não Caralho Caralho Coisa lindo Coisa, se eu apanhar-te um gajo deste Com ele, que eu me estou a fudir Diz-me que vai ser de um turno Quais a banda grande? Olha para ele, mano É o César Uma tripinha com o Jamie Quando ele acabar a... O cutzinho dele Não sou um caralho, bro Não percebe nada Começas com um bocado, chão Depois eu vou dizendo nomes Os que estão aqui vão aparecendo Nas filmagens de hoje no campo Paiva está sempre a dropar nomes Se passou contigo com o Tiago Paiva Nada, mano Nada, bro Isso foi clickbait Depois vês no início, no fim do vídeo, mano É, é, é Pá, depois vocês dão uns toquezinhos Passa-se a cena a subir A entrar para o ar ao lado Depois... Rafaela, nem te agradeci, man Obrigado, minha Rafa Olá, meu Quanto é que eu meço? Do quê? O move O mister O mister Ai, como te alegria Que os convocados Para os youtubers Contra-se-dimas Ebra o microfone todo fodido Ai, o microfone todo estourado O move está a falar assim, mano Os anunciados são O caralho que te foda É assim que o move está a falar, mano Olha Olha, olha aqui Vamos aí Os youtubers contra-se-dimas são Gatway Rosh Wante Alexander Mix César Dinis Tiago Baiba Oh no, my salad Obrigado pelo Prime GTS Obrigado pelos três, man Vizinho Quero que eu bata palmas de três? Sim, sim Tom O move está a bater palmas, mano O move está a bater palmas, mano O move está a bater palmas, mano Olha, eu sempre para ajudar o move Parece um velhinho Ah, só faltava dar a mão Anda, anda, anda Atravessar a passadeira Olha, ainda dizem que eu não faço boas ações Estou a ajudar aqui um velhinho Atravessar a passadeira, mano Percebem? Estou aqui a ajudá-lo Atravessar a passadeira, man Olha, vês? Olha, não falais com assentos Com verbos direitos E o caralho Já fazia isso Antes de viver lá Acaso já tinhas um sotaque fixe Opa, limpar um bocadinho O velho de 67 anos Olha, olha, olha Tu gravas muito, também Deixa de ver Três vídeos por dia, caralho Estás magrinho, meu? Pois estou O move é um magro falso, man O move é um magro falso O move tem uma grande barriga, man Tem mesmo Tu não comes, rapaz Eu depois ganho posição Não faço ideia, man Eu nem inciso Vou saltar na bola Temos estresse diferentes, caralho Olha, se organizar isto Foi um estresse, o caralho Está bem, eu sei que sim Mas é só por isso Estás magrinho? Sério, é? Informações dramáticas Estás magrinho? Olha Olha lá, não estou gordo Na barriga Estás magrinho? Está na barriga? Não, nunca é novo Um gol pelo chato Ok Eu vou tentar Vou dar o meu melhor chato Já vem que sim E onde toda a gente Tensiu nascer Estou a ver dois guantes Dois guantes Estava com esta piada A dizer que nós éramos irmãos Por causa do cabelo Legitmo 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 Vou ter que comprar uma fitinha Já chato, estou frio, man Eu vou jogar de fitzinha Vou jogar uma fitzinha cor-de-roça Vou comprá-la Estou cagar, mano Falei Falei Bezme Em vez de eu fazer Os episódios todos Estou a pensar a fazer Imagina Vamos jogar um ou dois youtubers Do streamer E dizer assim Olha, agora fazem vocês Estás a ver? Mano, espalha-me Passar a palavra Ele aqui estava a falar A fazer uma cena De desafio De concretizações E cenas assim Isso é muito fixe Vou deixar uma ideia muito boa Essa é boa ideia Essa cena daquela merda Aquilo era para ser uma cena Acusar com os morones Mesmo escrito Acusar com os morones Bem realizado e tudo Tato que no primeiro dia Já tinha nas câmaras No entanto Aconteceu uma merda E foi Avisaram que a minha avó Tinha morrido Cancelei tudo Estás a ver? E no fim ligaram-me Azeite se enganar Mano, disseram-lhe a ele Disseram-lhe a ele Que a avó tinha morrido E depois disseram que se enganaram Bro What the fuck Mano, 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 mano Pera, pera, pera Pera aí, vamos Pera aí, deixa-me só acabar De ver isso, chat Com cara de goas Antes eles vissem o cara de goas Não acabei Pá, sério E depois fizemos aquilo O ué amador Eu disse Não vai ser para ser o mesmo Não vai ser para ser o mesmo Não vai ser para ser o mesmo Fiz a Avis Então está a vida O que? Ia, ia, ia Está a mal do rei, mano Joga, não dá Obrigado pelo chete, velho Sete pezinhos Por um lado foi do caralho, meu bem Foi eu tipo Não, afinal não, mano Eu gostava do cidadinhos agora Que bom pai, passar de seis anos Olha, afinal está a viver E há 100 anos Mas acho que não vou fazer isso Já não está no lado Também tomamos diversos Não, ela estava tipo no hospital Estás a ver? Estava em codaço Continuado E ligaram-lhes essa Mano, muito fodido Quem achas que vai ganhar? Ui, Alexandre Na minha previsão Está nos streamers Só porque O Torres vai à baliza E o Torres é muito fodido à baliza O Zé joga bué E pelo que eu vi Pá, olha que o Paiva Também lhe dá uns toques Atenção Vai estar na equipa dos youtubers E agora vê que pode haver O Torres vai à baliza, né? O Torres vai à baliza, né? Queria ir lá para ver Queria ir lá para ver Queria ir lá para ver Não, não deixava, mano Não deixava-me ver Ah, não dá para ver Eu estava, mano Até disseste-me que eu já tinha morrido Deixas ver Muito fodido Lá está a mesmo morte Eu, hein? Um franquezinho As faltas depois do jogo Não sei, mano Deve ser depois Nós decidimos lá Nós falamos convos, claro Fui jogar, mano Fui jogar para vir em forma Eu não tenho nenhuma Vou dar um bocadinho mais para a frente Espera aí Não, nada Eu tenho que ver É da malta que vai comprar bilhete Um bocadinho mais para aqui Também temos músicos Por isso, para essa lógica Era tipo uma equipa Suplente, que era os indecisos Os indecisos, olha Perigosos Perigosos Então, mano Só mancos Só mancos Eu nem sei ainda De entrar na relva, mano Olha Olha para isso, mano Olha que lego, bro Olá, barca Dá-lhe, 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 dá-lhe Sim, amiga Olha Alongar, bro Estou a alongar um caralho, bro Estou a alongar nada, mano O move está a alongar o tornozelo Fernando Daniel não esteve no trailer Olha para este espécimo, caralho Olha só para este espécimo Olha para isto, man Jesus Que homem forte, caralho Para isto, man Espécimo, mano Máquina Uma grande máquina Portanto, basicamente O que me estivemos a fazer É gravar um teaser Nalgas? Ui Onde é que tu olhaste? Olha, digam-me lá O que é que vocês acham disto? Espera aí Já vamos aqui Bola na barra Imagina, o primeiro a acertar na barra Escolhe um gajo Para dar 50 paus à causa Parece-nos bem Parece-nos um desafio incrível Olha, olha aí quantos acertaram Mano, nós demos para ir 10 mil paus Depois deste desafio Toda a gente deu 10 mil paus Tem que ser no mar boxe, caralho Exatamente, eu treino lá De maré Não, estou lá Não, não vou não Mano, olha este manco Xiii, calma lá Calma lá que eu tenho que ver esta pose de move Espera Xiii, olha o homem thick, bem thick Olha aí Olha a pose do move Xiii, foda-se o move Porra, mano O homem está a mandar um cake Assim, bro, já Ah, o homem está a dar um quinha e tudo Caralho Está mais alto Mano, o cu está na minha cara aqui, foda-se Xiii, escandagolo, caralho Olha Xiii, mano Xiii, dois metros de perdas, o move Xiii, foi quase lá Xiii, foi quase Xiii, olha lá Xiii, olha Xiii, olha Pó caralho, a puta da bola, mano Xiii, olha o Darko Xiii, mano, foi para a bancada, é esta Xiii, olha a bola, não dá, mano Xiii, jogadores profissionais, mano Xiii, dois metros de pernas Xiii, mano Xiii, mano Xiii, ninguém acertou nesta merda Xiii, é os todos? Xiii, ninguém doou, pá, caridade, chato Xiii, esse foi o plot twist, bro Xiii, ninguém Xiii, ninguém acertou na puta da barra, mano Xiii, olha, fugiu Xiii, ai caralho, que o meu rato começou a andar Xiii, olha aí Xiii, pronto, mano, é assim Xiii, olha, foi que começámos a treinar e o caralho Xiii, olha, eu não sei, eu não sei jogar a bola, chato Xiii, olha, este sabe jogar, isto é fredido Xiii, olha Xiii, olha Xiii, olha, é só profissionais e o caralho Xiii, olha para este joelho e o caralho, olha para mim, mano Xiii, eu nem sei receber a puta da bola, olha para esta merda, que é isto, mano Xiii, olha, um toque, dois toques, Xiii, mano, fredido, eu já estou habituados a mexer em bolas, né Bruno, eu só mexo nas minhas Xiii, olha, dá-lhe de cu, toma, assim Xiii, é assim mesmo Xiii, olha, só guardos, garralho XIAM, é assim, em três, dois, um Xiii, olha, somos quem, somos dos... Como é que nós nos chamamos? Vá,ou, somos no caralho Xiii, olha,inas serão duas, games Xiii, olha STOBUROS, ska, vamos lá, vamos lá, vamos lá Diz alguma coisa? Gosto de banana. Nice! Motivação! Vai dar na Twitch do move, vai, vai! Olha aqui, isso foi nós a fazermos as pazes. Olha tão bonitinhos mano, olha para isto. Já fiz pior, já fiz pior! O que é que vês pior? Já fiz muita merda! Já gostei com toda a gente. Também tem que saber levar a... Claro, faz parte. E agora estamos aí, o cabelo encaracolado. Exatamente. Falta só barba, agora deixa que... Caralho! Se começou a zingar mano! Vão para o caralho, saiam daqui... Não apanhe a lag, não apanhe a lag. Não, não, não. Eu acho que estava na altura, estava na altura destes meninos, canais gigantes, começarem a fazer Youtube. Pagueira, meu. Não, é para que vocês fizem Youtube, caralho! Com os canais gigantes, mas isto nada... Ele não sabe! Ele não sabe! Ele não sabe! Ele não sabe e vocês também não! Billy Ray Cyrus! Ficamos aqui com uma boa notícia! Cuidado com a câmera, cuidado com a câmera, cuidado com a câmera! Abaça, 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 abaça! É isso mesmo mano, é importante! Falharam beza aí! Oh mano, imagina! Isto aqui foi muito em cima da hora! Mas eu vou-vos dizer, acho que o Move tentou convidar mesmo muita, muita gente! Houve pessoal que disse que não podia, por já tinha outros compromissos! E houve outros que disseram mesmo que tipo... Que disse que simplesmente não queria vir man! Eu fiquei um bocado triste! Fiquei um bocado triste quando soube que havia pessoas que não... Dizeram mesmo tipo... Ah não, não me apetece! Não quero ir! Ou é boa da longe! Ou não sei o quê! Pá, um gajo respeita! Mas houve mesmo muita gente a ser convidada! E eu fiquei um bocadinho triste com as pessoas que não quiseram vir! Isto não é boca para ninguém! Não é boca para ninguém! Estou só a falar convosco! As pessoas que vocês dizem... Mas não está aí aquela pessoa, não está ali aquela... Se a pessoa foi convidada ou não pôde vir! Porque já tinham férias planeadas, já tinham outros planos! E outras pessoas disseram mesmo que tipo... Não queriam vir! Fiquei um bocado triste! Mas pronto! O Jamie vem! É vontade delas! Claro que sim! É só respeitar! Exatamente! Mas isto é um evento com um bom cariz! Para ajudar! Para unir a comunidade! Acho que é uma cena tão fixe que o pessoal podia apoiar mais! Em vez de dizer tipo... Ah não! Não me apetece! Não sei! Mas eu fiquei um bocado triste! Porque eu vi que o MUVO trabalhou tanto para este evento! O MUVO trabalhou mesmo muito para isto! O Vesquiasco não vai! O Rick também não! Não! O Numeiro não vai! Muita gente foi convidada efetivamente! E pronto! Pelas suas razões! Não vão! O Deiser vai! O Window não vai! O Numeiro foi convidado sim! O pessoal foi todo convidado! O pessoal foi todo convidado! O Rick tem a casa nova! Ele está cheio de trabalho! Eu acho que sim! Eu acho que o Rick não pôde vir por causa da casa! Eu acho que foi por causa disso! Eu sou uma cena fixe! Se tudo se for bem! Estamos a planejar já vai dar tempo! Então bora lá! O Pi! Acho que o Pi vai! O Pi claro que vai! É um projeto! É um projeto! É um projeto! Uma cena tipo fixe! Um gajo acha que é fixe! Sim! Exato! Está aqui! As pessoas que vão estão aqui! Olha! Toma! Está aqui! Está aqui as pessoas que vão chato! O Zé está lá também! Oi! Está ali um pontinho de cera man! What? Só vai uma rapariga! Não! A rapariga não vai jogar! Ela vai fazer... Acho que ela vai estar lá a reportar chato! Vai estar lá a fazer a reportagem! O Move disse que acho que não fazia muito sentido convidar raparigas porque ia ser tipo a jogar futebol! Não sei! Já não sei qual é que foi a razão! Mas eu acho que foi tipo de género mania! Tipo! Não sei se ser misto ia ficar fixe! Não vou dizer! Não é machismo! Não é! Não é! Não é! Pelo menos tenta-se! Claro! Temos de tentar sempre! Temos de tentar! E acho que só o Zé estiver do nosso agrado! É isso! Exatamente! Não é machismo chato! Não é por uma questão de nada! Ok? Não é machismo! What? Mas com amor e carinho tudo se consegue caralho! Tens que encontrar! Mano! Criar novos caminhos! Érico! Obrigado pelo gift! Tens a ver! Mas em Portugal é tão complicado! Mano! Trabalhar marcas! Nós somos pequenos! Tens a criar a tua identidade! Tens a fazer o teu próprio produto! Claro! Se estiveres a depender de marcas é muita burocracia! Isso é verdade! Tens a comprar ali! Depois fazes uma cena ali que já não vai de acordo com os valores daquela marca! E mano! E é complicado! Por isso é que o ideal é fazer as a tua cena! Claro! Os teus produtos! Eu acho que isto vai ser giro! Pode ser um mix na verdade! Sim! É um hibrido! É o que eu digo! Se for para sair tem que correr mesmo bem! Se não correr bem! Nós estamos aqui a falar! De um projeto bro! Que... Ah mano! Eu quero vos tanto dizer mano! Só que o Zé não me deixa mano! Eu quero vos tanto dizer o que é que nós temos planeado mano! As cenas tão fixas estão para acontecer! Mas não posso mano! Não posso! O que é? Sai vai bro! O Speed também vem bro! Vem todos mano! Vem todos! Vamos gravar uma vez! Sim mano! Não vem! Estou a brincar! Não vem! Um dia! Um dia há de vir! Sim! 50 paus e dizes! Nada! Não posso! Mas olha só! Eu só demorei tanto tempo para voltar! Porque a gente é para voltar! Bruno é para fazer tipo o mesmo que fazia antes! Certa forma! Estás a ver tipo mais react e não sei o que! A Twitch é diferente! Fazes isso! Nada natural! A Twitch é isso! A Twitch é diferente! Então tipo deu-me aí uma visão diferente! Ok! Estou para o meu canal! Não sei! Por acaso o pessoal pode ir como convidado! Mas com mais qualidade! Certo! Não! Não! Eu não tenho preço! Bora lá! Não! Bora lá! Por ti! Por ti! Também que já consigo participar! Estou a rodar-me todo! Olha! E obrigado aqui pelo convite! Obrigado! É sempre importante juntarmos a malta! É importante! Sem capa! Não! Vamos! Um cêntimo! Louqui! Já me vamos ver aí mais para a frente! Confrontei-o antes sem ele estar! Olha! Isso é clickbait! É em letra pequena e com reticência! Estou... Só para dar col... Mas isso é quem é clickbait! Como é? Confrontaste? A malta nem me ouvir! Há bocado falaste ali tipo... Isso é a prova! Não sei o quê! Estou-se querendo um confronto! Estou-se querendo ser tipo... Não mano! Banda provas! Depois tipo... Confronto amigada! Confronto amigada! É um confronto amigada! Olha o que os youtubers fazem filho! Exato! Confronto amigada! Então não me fodam a cabeça que isto é clickbait! Não! Não é! Confronto amigada! Caramba! É um filho caras! Bora lá e estou a fazer a tamo! Vamos tipo assim a falar! A bombardear assim! Pai! Sim! 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 É um confronto amigado! Podemos estar assim! Olha o braço! Não! Eu já sei! Eu vou olhar contigo com cara de mau... Um milhão e dizes! Eu não tenho preço! Eu não tenho preço! Olha a tamo nele! Estás a ver olha! É assim que os youtubers fazem! Um clickbait! Não! Por acaso é engraçado que... Ah! Depois estivemos aqui! Vamos passar um bocadinho mais para a frente! Só para vos mostrar como é que foi o nosso dia! A planear tipo o trailer e isso tudo! Olha a tabela homem! Foda! Vamos ver o que aconteceu aqui! O que é que é mais rápido? Tostas mistas! Tostas mistas! Tostas mistas para mim! Quem é que é uma tosta mista? O mais rápido é tosta mista! Querem a casa da ira que venham para um salório? Pode ser! Duas tostas! Eu não tenho menu! Colo zero! Quem é que é colo zero? O bumbu ficou na pontinha mano! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hambúrgueres! Massa! Saladas! Sopa! Omelete! Seis colheres com hambúrguer mano! Mas para o quê? Casa dos streamers! Não pessoal! Não! Eu não vou pôr em nenhumas casas dessas não! A única casa que eu vou ter é minha! Tem! Depressão! Depressão! Eu se cada um vou colocar na normal! Não vou ser a calma normal! Não vou ser a calma normal! Desculpa! Desculpa! Casa dos streamers! Das! E duas! Tem que ser inclusivo! Mas as já pediram pessoal! Tem a Sprite ou sim? O que vai ao jogo! A house is awesome! Não é Suzy! You know it! Se não for aquele bocadões limão tipo... Mano somos duas... 15k e um Porsche! Famoso Speed! Ui! Se já é uma proposta aliciante! É mais fácil! É mais escuro! Uma batadinha! Pois o pessoal vai lá ter connosco! Olha! O pessoal vai lá ter connosco! Olha! Olha! Aqui o Paiva só faltou pedir-me em casamento! Olha! 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 Ele acha-me fofo! Portanto o que é que eu estou a dizer? Portanto o que é que eu estou a dizer? O gajo é pué querido! A falar-me! Mesmo quando ele está nas lives... A agradecer merdas! Tipo aí... Não sei se vai explicar! És fofo! Mano! És um gajo fofo! Toma lá! Caraca! É legal! É legal! Espera lá! Eu não quero! Só porque eu acho que... Eu não sei reagir a isto! Mano! Ok! Às vezes dizem que sou eu o Badalhoco! Verdade! Ele é que é o Badalhoco! Ele é que me disse ao ouvido! Eu! Ah! Ele é que é o Badalhoco António! António! Ele é que é o Badalhoco António! Ele é que é o Badalhoco António! Ele é que é o Badalhoco António! Não! Já não vou começar a chipar com o Paiva! Mano! Oh! Chato! Olha aí! Tu nomeadas assim! Eu assim também! Ainda gosto de costumes pelas! Marca uma peça mano! O Aiva! Aia não! Aia não! Aia não! O Aiva! Ah mano! Uma coisa é certa! Se tivesses preso 100 anos, ias-te ter que comer o gajo na vez! Oh mano! Puxava uma lâmina lá! Uma armadilha só! Uma armadilha só! Vocês já... Eu não sei! Agora quero-me foder o meu! É para ti! Estou-me a cagar! Estou-me a cagar! Estou-me a cagar! O casamento! Estou-me a cagar! Oh mano! O Aiva! O Aiva! O terço vem para aqui! Estou-me a cagar! Estou-me a cagar! Estou-me a cagar! Estou-me a cagar! Paint! Estou-me a cagar! É o Paiva com um lante! Paint! Fia bro! Que cara é esta? Ele está com um cara que vai fazer mal! A caraca! Ele já se ri assim há muitos anos! O Dark! Redground! Eu inventei ontem! Palva! Eu já mudei de riso várias vezes! O que é que muda de riso? Pegas! O riso pega-se! Houve um amigo meu que tinha com riso que era... E o gajo começou a rir-se assim! O nosso grupo de amigos começou-se a rir todos assim! O cara já era cano de influência! Mas não é! A cena é que tu achas piada aquela merda! É quando dás por ti! É inconsciente! Já estás a rir assim! Vocês gozavam com ele! Por se rir assim! Talvez depois pegou, mano! Depois pegou! Depois pegou! Só comprei andar com riso! Mano! O que é que pôr do meu nariz? Desde que eu conheço o Dark e já sempre foi... Ele riu-se de falsete! Viste aquele som meu lá que tu agir! Obrigado Cardio Fogo! Mano! O Dark viu o vídeo dele a cantar do AI, mano! Ah, giro! Mano! Mano! É a minha voz! É a tua voz! Pois? Parece! E quando dizes começar a ficar cada vez melhor! É uma cena qualquer! É, bro! Não, não! É assustador! É incrível e assustador! Acho que é um mix-feeling! E foi isto! E foi isto! Depois tirámos uma foto a todos! Olha! Todos aí a tirar uma grande foto! Olha aí! Todos bonitos! Todos lindos! Só tem um dobro! Olha lá! Até um lobo! Todos lindos pá! Sim senhora mano! Isto foi fixe! Isto foi fixe! Vai ser fixe! Vai ser muito fixe! Ele é fixe! Ele foi bacana! Ele foi muito bacana! Eu acho que a cena dos vídeos que ele faz! Que ele faz nos vídeos deve ser tipo personagem! Como eu também às vezes fazia! E às vezes pode passar um bocado dos limites! Mas não me pareceu ter maldade! Eu sou tipo! Não sei se vocês sentem essas cenas quando estão com pessoas! A vibe delas! A energia delas! Se é má! Se não é má! Normalmente há pessoas que sentem! Há pessoas que não! Eu sinto! É tipo! Eu sinto que é a energia das pessoas! E ele não me pareceu de lá estar! Tipo! Ser uma pessoa má! Tipo! Uma pessoa com má energia! Ou com! Sei lá! Tipo! Com aquelas! Às vezes dizia coisas! Que não faziam sentido! Nunca aconteceu! Então tipo! Eu acho que pode ser só mesmo! Para os vídeos! Foi a impressão que eu fiquei dele! Mas independentemente das cenas!